Tour pela minha casa Aqui é o nosso quarto Aqui temos nosso guarda-roupa A mesinha lente branca de espalhinho Os erros aqui na parede Ali são as nossas bonecas Aqui o Jorge O nosso amigo Jorge E ele tem o meu, viu? E as nossas mochitas também Vem, vamos Aqui é o quarto Da minha mãe e do meu pai Aqui na cama temos os nossos bonecos Ou seja, pedocis Aqui é o guarda-roupa dos nossos pais Aqui é a nossa cama Aqui é o banheiro Aqui é a cozinha, Duda, fala o que tem aqui Aqui tem o fogão Os nossos armários, a geladeira Os armários Ali é a geladeira Ali é a pia Agora é a sala Vem, aqui é a nossa sala Aqui tem os nossos sofás Ali é a mesa de jantar E aqui é a nossa televisão Onde assistimos os filmoços Nossa tela de cinema A gente vê Os nossos quadros Agora aqui é o nosso mini estúdio Aqui tem o nosso computador Aqui os sons do meu pai Onde ele ouve as músicas Aqui é a nossa sala Aqui é a nossa varandinha Aqui fica os produtos de limpeza Vassouras e os outros Agora vamos para o terraço Aqui é o escadão da nossa casa Pessoas Pessoas de máscara Aqui é a rua da nossa casa Agora vamos ver a nossa laxa Vem, vem, vem Aqui é o Pingo Nosso cachorrinho Essa daqui é a minha bicicleta Essa é a minha E essa aqui é a moto do meu pai Para o dia da sua vez Nostra visão Aqui é Rude E aqui chega o final De nossa mais uma filmagem E até o próximo vídeo Tchau